O povo de Jaremoabo me abraça, o povo de Jaremoabo gosta de você, não tenha dúvida que você é que está convidado para 2020, porque é você, esse povo de Jaremoabo, esse povo de prazer de ver você em cima desse trio, fazendo todo mundo vibrar. Eu estou nessa gestão só por 10 meses, mas é o bem do povo de Jaremoabo, é o bem de muitos mentirosos que estão enganando o povo, porque eles não fizeram, nem dividiram o que eles fizeram em 10 meses, porque a corrupção não deixou, mas eles estão aqui ao bem de todos e ao bem do menor favorecido. O senhor Monteiro, o povo de Jaremoabo, vocês merecem paz e amor, não deveria falar de nome deles que eles não merecem, porque a festa de vocês é a festa do povo.